Professor Ataíde, o Colégio Catedral volta às suas aulas presencial. É isso mesmo, nós estamos com um projeto idealizado pela coordenação pedagógica juntamente com os professores do Colégio Catedral, onde os alunos do Colégio Catedral vêm aqui no colégio uma vez por semana no contraturno durante duas horas para participar de uma série de atividades lúdicas. O objetivo desse projeto é justamente propiciar a interação com esses alunos que por conta da pandemia ficaram muito tempo afastados em casa. As aulas aqui no colégio estão acontecendo na modalidade remota e a ideia é trazer esses alunos uma vez por semana para que eles participem dessas atividades, objetivando a saúde mental dos alunos. Professor Ataíde, além dessas atividades, o Colégio Catedral realiza outras atividades pensando na saúde mental dos seus alunos? Sim, o Colégio Catedral possui o NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, onde nós temos uma psicóloga que fica à disposição desses alunos. Então basta com que eles façam o agendamento e ela vai estudar a melhor maneira de conversar com eles e fazer esse atendimento justamente priorizando a saúde mental deles. Como que está funcionando esse projeto? Então esse projeto, como eu disse anteriormente, surgiu da ideia da coordenadora Vera, que juntamente com os professores levou isso aos pais através de uma reunião. Então aqueles pais que gostaram da ideia disponibilizaram os alunos para que eles pudessem vir aqui participar do projeto. E lembrando que está sendo respeitado todas as normas de saúde exigidas pela OMS. E é obrigatória a presença dos alunos no colégio? Não, não é obrigatório a presença dos alunos. Apenas aqueles pais que liberaram os filhos para vir é que estão efetivamente participando. Aqueles que os pais acharam por bem não deixar os alunos participar do projeto, não serão prejudicados. Sim, nós estamos respeitando todas as recomendações da OMS. Todas as atividades são feitas aqui no pátio. Então não tem contato físico sempre com o uso de máscara, de álcool em gel. Essa foi uma preocupação, uma das preocupações principais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto